Olá, gente! Tudo bem com vocês, gente? Chegando para o canal com mais um vídeo. Como é que vocês estão, gente? Eu estou aqui na minha loucura diária. É trabalho, é casa, é reforma, mas estamos aí felizes da vida, graças a Deus, evoluindo. E já vou pedir para quem não me segue lá no Gisacosta, minha rotina, segue lá, gente, batemos mil inscritos. Já mandei o pedido de monetização para o YouTube, para o outro canal de rotina. Estou muito feliz, tá, gente? Muito obrigada a quem está lá comigo. É muito legal, gente. Eu adoro, entendeu? Tem que ficar lá, curtir, me conhecer mais a fundo também, né? É tão bom. A gente saber com quem a gente está comprando, está lidando, né? Então é isso, gente. Minha maliquinha está lá no canto. Esqueci de tirar do vídeo. Vai ficar ali, gente. É que ela está sem o pezinho para parar ela e ela caiu. Deixa eu levantar a Gigi, coitada, aqui, gente. Deixa eu botar ela aqui. Ela me deu um susto ontem, gente. Eu botei ela na minha porta. Eu botei ela na minha porta, gente. Daí, quando eu fui sair para a rua, estava ela ali encostada na minha porta. Quase me matou do coração essa manequim. É a Gigi, gente. É a Gigi. Bora lá, gente. Não tirei as medidas porque não deu tempo, tá? Então, já mete o dedo no like e continua comentando bastante, gente. Quero bastante comentário, tá? Adoro quando vocês colocam alguma coisa no comentário, um coraçãozinho. Bota uma rosa, bota uma flor. Fala algo positivo. É tão bom, né? Vamos começar com a peça número um. Essa arara está muito boa, né? Pula o vídeo e observa as informações que eu vou passar. Anota o número que tu gostou, o valor também, tá, gente? Eu vou começar com a peça número um, que é esse tricô, tá? Esse tricôzinho aqui, ele é nesse tonzinho de verde com marrom. Bem bonito, ó. Tá? Lindo, lindo, lindo esse tricôzinho. Parece CGC, mas ele não é, tá? Ele é de linha, tá, gente? Vocês podem observar, ele é de linha, tá? Esse tricô, ele vai vestir um tamanho 40, 42, no máximo, tá, gente? Vai vestir 90 de busto, no máximo, tá? E esse tricô aqui, ele é a peça número um, ele está 25 reais, tá, gente? Ele é de linha, ó, tá vendo? Bem bonitinho. Ai, tá com foco. Peça número dois, gente. Não, acabei não tirando medida, mas eu posso passar se alguém quiser, tá? Porque eu vou ficar trabalhando um pouco aqui no brechó hoje. Acho que eu vou até umas 11 horas da noite, então eu estarei aqui, tá? Ó, tem essa calça marrom, gente, com etiqueta nova, ó. Dezacosta também é moda sustentável com etiqueta, tá? Ela é da marca Laporte, tá, gente? Tá tamanho 44, né, etiqueta. Valor de etiqueta, 372 reais, tá? Valor de etiqueta, 372 reais. Sério, gente. O valor que essa calça custava era 372 reais, tá? Ela é uma calça, gente, muito boa, porque ela não amassa, tá? Tem uma qualidade boa no tecido. E aqui no Dizacosta da Dica, ela veste 44, você vai pagar apenas 35 reais nesta calça nova. Aqui na etiqueta tá 372 reais, gente. Chocados, tá? Peça número 2. Peça número 3, gente, tem esse vestidinho. Eu até cogitei ficar pra mim, gente, mas eu não vou usar, não adianta, né? E o que a gente... Vai ter garimpo meu nessa área aqui, gente. Tem garimpo meu novo, que eu comprei e não usei, gente, tá? Vou vender pra vocês. Ó, a próxima peça, gente, é esse vestidinho. Eu achei ele maravilhoso, gente. A cara do verão, bem soltinho, confortável. Ele vai vestir 1,46, tá? Ele vai vestir um tamanho 46. Achei ele bem bonito, tá? Ele tem uns botõezinhos que abrem aqui na frente, ó, tá vendo? Ele abre todinho, ele. Ele é da marca Rosa... Rosa Top. Ó, Rosa Top, tá? Bem bonito. E ele tá 25 reais, tá? Um vestidinho maravilhoso. Peça número 4. Gente, essa peça tá bem novinha também, tá? Peça número 4, gente. Tá bem novinha. Deixa eu só anotar, fazer uma anotação aqui, gente. Senão eu me esqueço, tá? Deixa eu ver aqui que eu tô... É peça número 3, né? Número 4 é essa aqui, gente, tá? Ó. Olha que lindo esse vestido. É um camisetão, né? Aí ela tem, gente, na golinha assim, ó, esses detalhes, tá? Parece couro, mas não é, tá, gente? Não é couro, não é cori, não é um tecido preto mesmo, tá? Tá impecável essa camisa, ó. Olha, pra mim, com 1,65m, gente... Nossa, ela dá um vestido tranquilo. Eu acredito que seja um vestido, tá, gente? Ela tá impecável essa camisa, gente. Tá bem novinha, tá? Esse vestido, na verdade... Esse aqui, ele tá 30 reais, tá, gente? Ele tá semi-novo, tá? Ele vai vestir, gente, só um 42, tá? Ele não vai vestir mais que isso. Tá tamanho G na etiqueta, ó. Vai vestir aí um 100 de busto, tá? Acho que 42, 44. Peça número 6. Não, peça número 5 agora, gente. Peça número 5. Tem esse shortinho. São dois shorts iguais, tá, gente? Eles também são semi-novos, tá? Garimpei semi-novo, ó. Bem bonitinho esse short sai, ó. Na verdade, não é um short sai, não. É um short, né? Ele estica, tá? Eu gosto desse tecido, gente, que ele veste super bem, tá? Eu já tive shortinhos assim. Aliás, eu tenho um preto, só que ele é mais curto. Esse aqui, ele vai vestir um 40, 42, tá? Tá 44 na etiqueta. O valor dele de etiqueta, 46 reais. Aqui no Gizacosta da Dica, tu vai comprar ele por 25 reais, tá? Peça número 5, 25 reais. Peça número 6 é igual esse aqui, gente, tá? Vou mostrar pra vocês. Shortinho novo, tá? Peça número 6, tem esse aqui. Ele só tá com os cadarcinhos, gente, que saiu fora aqui, ó. E aí, eu não coloquei no lugar, mas só pra vocês verem que ele é igual aquele outro ali que eu acabei de mostrar, tá? Também é bem novo, tá, gente? Esse aqui parece ser um pouquinho maior. Tá 46 na etiqueta. Nossa, esse aqui servia em mim. Que lindo! Acho que esse aqui servia em mim, ó, gente. Ele vai vestir um 44, só 25 reais, novinho, tá? Essa cordinha, tu vai fazer o zigue-zague aqui, tá? Ó, novo, tá, gente? Hum, que bonita essa cor. Ninguém comprar, eu já passo a mão, né? Se bem que eu não vou usar, né, gente? Eu só pego o que eu vou usar, gente. O que eu não vou usar, eu não pego. Peça número 7. Deixa eu ver se é peça 7 aqui, gente. Peça 7 chegando. Olha que linda essa segunda pele, gente. Maravilhosa, tá? Ela é de uma marca muito boa. Só não vou saber falar. Só não vou poder falar, gente, ó. Que linda essa segunda pele transparente, gente. Muito, muito bonita. Olha, tem esse detalhe aqui na frente. Lindíssima, gente, ó. Lindíssima, tá? Essa segunda pele aqui, ela tá R$25,00, tá? Seminova, tá, gente? Tudo roupinha boa, ó. Seminova, tá? Linda, 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 linda. Tá escrito Live Free, acho que é, ó. Tá? E essa aqui vai servir até um tamanho 42, tá, gente? Peça número 7. R$25,00, tá? Leva mais de uma peça que eu te dou um descontinho nela, tá bom? Peça número 8. Peça número 8 agora, gente. Deixa eu só confirmar que se é a 8, ó. Olha que coisa linda esta blusa de linha, gente. Muito, muito lindo. Tá? Lindinha. Ela é um rosa bebê, tá, gente? Maravilhosa. Ela vai servir aí 80, no máximo 90 de busto, né? Que seriam 40. Linda, 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 gente. Ó. Ela tá R$20,00, tá? Ela tá seminova, esse tricôzinho, tá? Muito gracinha, gente, tá? Peça número 8. Peça número 9. Temos uma calça, gente. Temos uma calça. Ó. Uma calça jeans, uma lavagem bem boa. E essa calça aqui, gente, ela é uma collab. Ela é... Deixa eu ver aqui. A marca dela. Tá escrito Gisele. Tá meu nome. Gisele Cigarrete. Olha que chique. Meu nome tá até em calça jeans, gente. Olha. Tamanho 40. Gisele Cigarrete. Tá? Ela é da Joy Jeans, uma coisa assim. No mínimo, é alguma collab, né? E olha o material dela é muito bom. Tá? Ela tem um elastano bom. Ela tem a costa bem alta. Tá? Então, vocês vão levar aí uma calça assinada com meu nome, ó. Gisele. Olha. Que chique. Quem diria que eu não gostava do meu nome até surgir Gisele Bintin, gente. Sei lá como é que fala. Essa calça aqui, ela tá R$ 23,00, tá? Peça número 9, tá, gente? Peça número 9. Peça número 10 agora. Ela vai vestir tamanho 40, tá? Bora pra peça número 9. A peça número 9, gente, eu queria ter botado manequim pra vocês verem. Porque elas são transpassadas. Eu garimpei várias sainhas, gente, iguais, assim, tá? Elas são transpassadas. Eu queria ter colocado na Gigi e feito um vídeo. Só que acabei botando, colocando, né? Agora. Faz tempo que eu tenho essas saias, gente. Então, por isso que eu quero já mostrar pra vocês, né? Pra gente já enviar. Olha que linda. Elas são assim, tá? Essas aqui, elas têm, ó, forrinho, tá? E aí, gente, elas são de transpassar no corpo, tá? Essa aqui, com certeza. E o legal dessa saia, gente... Toda vez que eu ligo a câmera, dá sono, gente. Vai me falar tanta coisa sobre isso, gente? O que vocês acham que é? Ó, essa aqui, com certeza, vai servir 1,46, tá? Ó, ela serve em mim, tá, gente? Ela só fica com uma fenda aberta embaixo, mas ela serve em mim, tá? Dá super pra vocês usarem. Essa saia aqui tá R$25, tá? Ó, uma saia transpassar, tá? Ó, bem bonita, gente. Vai vestir até 1,46 aí, tá? Peça número 10. Tá R$25, tá, gente? Peça número 11. Tudo roupa boa, tá, gente? Que tiver de defeito, eu falo pra vocês, tá? Olha a próxima, que linda, gente. Só muda as estampas, tá? Porque as saias são iguais, só muda a estampa, olha. Essa aqui não tem forro. Lindíssima, lindíssima essa estampa. Vamos ver se essa aqui fecha, gente, num 44,46. Essa aqui, por exemplo, ela não vai servir um 44,46, tá? Ela vai servir um tamanho 40,42, tá? Ela vai servir uma cinturinha aí, 80, tá, gente? Ó, tá? Então, essa aqui já é uma sainha tamanho M. Ela já não é uma saia grande, tá? Ela vai ficar assim no teu corpo, ó, tá vendo? Olha que coisa linda, gente. R$25,00 essas saias, tá? Maravilhosa. Olha que linda essa cor. E elas são longas, gente. Elas não são curtas, tá? Peça número 11, essa aqui, tá? Peça número 12. Deixa eu ver se é 12, gente. Peça número 12 agora. Temos essa aqui, que é de poá. Linda também. Vocês veem a importância que é, às vezes, tô colocando o corpo, assim, né? Só pra ter uma noção. Poderia facilmente me enganar aqui e falar pra vocês que ela serve maior, né? Porque elas parecem grande. Essa é de poá também, gente. Ela não fechou aqui na minha perna. Por isso que eu tô tendo uma ideia de tamanho, de tamanho, tá? Essa aqui, de poá, gente, ela também vai servir um 30, um 40, 38, 40, tá? Ela não é muito grande, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, né? Mais ou menos assim ela vai ficar, ó. Tá? Então, ela vai servir um tamanho aí, 80 de cintura, tá? Ó, lindíssima essas saias, gente, tá? Comprando duas, eu dou desconto, tá, gente? Comprando duas saias iguais, eu dou desconto daí, tá? Bora lá. Tem mais uma aqui. Tem mais uma preta, gente, que eu preciso passar. Porque aquela ali não deu pra mostrar pra vocês. Ela tava muito amassada. Peça número 13 agora, tá? Deixa eu ver, é 13, né? É 13. Ó, tem essa estampa. Essa aqui também tem forro, tá, gente? Ó. Acredito que a pessoa deve ter colocado forro. Tá vendo que tem o buraquinho aqui, ó? Que tu coloca, né, a tirinha. Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho. Essa aqui também não vai servir, gente. Não vai fechar em mim. Essa aqui também vai servir aí um tamanho 40, 42, tá? Ó, deixa eu... Ela vai passar aqui, né? Se eu tivesse colocado na manequim, gente, eu teria... Vocês iam conseguir ver perfeitamente como que ela é, tá? Com certeza vai servir um 80 de cintura, tá? Porque aqui tem as duas cordinhas, ó. Olha que lindas essas saias, gente. Lindas, lindas. Gente, pra quem usa saia longa, ó. Aproveita, aproveita, gente. Tá? Peça 14 agora. Ah, esse tricôzinho é maravilhoso, gente. A peça 14. Já deixa o teu comentário aí, gente. Comenta aí, tá? Comenta se tu me segue lá no outro canal. Gizacosta é minha rotina. Nas minhas redes sociais também. Temos o TikTok, gente. Garimpos da Gizacosta, tá? Não tô postando roupa lá. Mas eu tô postando alguns bastidores, tá? Ó. Tem gente me pedindo live lá. Talvez, né? Eu faço. Olha que lindo esse aqui, gente. Ele é assim, tá? Maravilhoso esse tricô, gente. Olha que coisa linda. Lindo, lindo, lindo. Ele é tamanho... Tá tamanho P na etiqueta, tá? Mas, com certeza, ele vai vestir até um 42, um tamanho M. Lindíssimo, tá? Em ótimo estado esse tricô, gente. Em ótimo estado, tá? Ele tá R$ 23,00. Muito, muito bonito, tá? Peça número 14. R$ 23,00, tá? Anota o valor aí, gente. Pra vocês não se perderem, tá? Peça número 15. Olha que lindo esse tricôzinho também. Ele é de linha, né? Muito bonito nessa golinha V aqui, ó. Tá? Lindíssimo. Ele só tem um pontinho amarelo, gente. Onde é que eu vi? Aqui, ó. Só isso. Ele é um off-white, tá? Ele não é branco. Ele é uma cor diferente, tá? Muito, muito bom esse tricôzinho. Olha. Não tem bolinha, gente, tá? Aquela linha bem limpinha. Ele tá R$ 25,00. Ele vai servir, com certeza, gente, um tamanho 42, aí, tá? Pra ficar bem folgadinho no corpo, né? Um 42. A manga dele tem este detalhe, tá? Lindíssimo, gente. Lindíssimo. Esse aqui tá só R$ 25,00, tá, gente? Eu falo só porque ele tá bem conservadinho. Peça número... Dezesseis. Temos este da Cortelli, gente. Tamanho M. Olha. Da Cortelli, tamanho M. Ele tem um toque bem gostoso, assim, sabe? Aquela coisa confortável, assim. Mas é de qualidade, né, gente? Cortelli é distribuído pela Renner. A gente sabe que a Renner tem coisas boas e tem coisas que não são tão boas. Tá? Ele é da Cortelli. Ele é nessa corvinha. Maravilhoso, tá? Esse tricô aqui, ele tá R$ 23,00, tá, gente? Muito, muito bonitinho. Eu passo o papo a bolinha quando eu envio, tá, gente? Ó. Ele tem bem pouquinho a bolinha aqui, ó, na região das axilas. Mas isso a gente tira, tá? Ó. E ele vai servir aí R$ 1,38,40. Não serve mais que isso, tá, gente? Vamos para a peça R$ 17,00 agora. Ah, essa calça, gente, eu queria ter deixado para a Isadora, porque ela precisa de calça, mas ela não quis, gente. É, minha filha, né? Arias jeans, tá? Tá tamanho R$ 40,00, mas não serve. Tá? Essa calça aqui, gente, vai servir melhor. Um R$ 38,00, tá? Ela é estreita. E ela tem um certo elastano, né? Mas eu acho que um R$ 38,00 vai ficar mais legal, assim, ó. Ela é destroyed, né? E ela tem a perninha assim, ó, tá? É que a Isadora tem duas calças assim, eu achei que ela fosse gostar, gente. Mas ela não gostou da calça. Não sei por quê, tá? Porque é chata mesmo. Mas ela tá em perfeito estado. Quase me engasguei com a minha própria saliva aqui. Ela tá em perfeito estado, tá? Peça número 17. Peça 17. E essa calça aqui, ela tá R$ 23,00, tá, gente? Gente, bem conservada essa calça, tá? Vai servir aí, com certeza, um R$ 36,00, R$ 34,00, R$ 36,00, R$ 38,00, tá? Uma pessoa bem magrinha. Tem uma coisa bem aleatória nesse garimpo, gente. Tem um elemento diferente nessa arara hoje, tá? Que é uma toalha de mesa. Queria ter deixado ela pro final, acabei botando lá no meio dos garimpos. Essa toalha de mesa aqui. Como eu já vendi outras aqui no canal, então eu trouxe, né? Olha, ela é enorme, gente. Ela é enorme, essa toalha, tá? Ela tem um tecido grossinho, assim, tá? Bem engomada, sabe? Olha isso, gente. Não observei defeito, né? Gente, ela é enorme, tá? Enorme. É pra uma mesa gigantesca, tá? Olha isso aqui. Essa toalha aqui, gente, ela tá R$ 30,00, tá? Ela tá nova, praticamente. Eu acho até que ela tá com gomo, porque ela não sofreu lavagem. Então, ela ainda tá com aquele aspecto, assim, de loja, sabe? Olha. Então, é pra quem tem uma mesa gigantesca, tá? Ó. Lindíssima, gente, essa toalha. Muito, muito bonita. Isso aqui, gente, é a cara do ano novo. A cara do ano novo, gente. As cores, a cor. Remete muito, né? Aquela coisa de ano novo, assim. Aproveita, já compra, já guarda. E deixa pra decorar o ano novo, né? Depois me manda uma foto. Vocês não me mandam foto, né, gente? Com os garimpos, né? Que coisa séria eu querendo postar no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Feedback de vocês com as minhas roupas, olha. Lindíssima, tá? Bom, gente, esse vestido agora vai vir alguns desapegos do meu roupeiro, tá? Bom, bora lá pra esse vestido, gente. Eu comprei esse vestido novo pra mim, tá? Porque, como eu tô gordinha, eu tava precisando de roupa. E acabei comprando ele, tá? Eu acabei cortando a manga. Tem que fazer o acabamento na manga, tá? Ele vai servir, gente, um 44, tá? Ele vai servir um tamanho 44. A toalha, gente, é a peça número 18, tá? Dá 30 reais. Esse vestido é a peça 19. Esse vestido, ele é novo, gente, da loja, tá? Mas, claro que eu não vou pagar, eu não vou pegar o que eu paguei por ele, né? É assim, é a vida, é a realidade, né? A gente que aprenda a comprar, né? Porque brechó eu não ia achar roupa pra sair à noite, gente, eu não acho. Tá? Então, eu comprei esse vestido aqui pra mim. Eu estou vendendo ele, gente, por 30 reais, tá? Não é? Eu paguei bem mais caro que ele, tá? Do que isso. Mas, né? É, acontece. É assim que funciona o brechó, tá? Então, eu estou vendendo ele. Ele não é curto, tá, gente? Ele não é curto. Ele vai abaixo do joelho, esse vestido, tá? Então, tamo aí. Tamanho 44. Próximo desapego meu, gente, peça número 20. É uma saia que eu achei ela muito bonita. Ó, aí eu botei no meu roupeiro, gente. Só que eu não vou usar, ó. Ela é de veluto, sabe? Vermelhinha. Ela é bem bonitinha. Ela é dessa marca, é da Blue Steel, né? Ó, e ela abre aqui o zíper, tá? Então, ela super facilita na hora da colocação, né? Só fecha. Ela tem elastando, gente. Ela se ajusta muito bem ao corpo. Ela deve ficar super bonita, né? Quer dizer, eu já vesti ela. Ela fica bem bonita no corpo. Só que eu não vou usar, gente. Não adianta, tá? Ainda mais depois que eu engordei, então... É uma coisa de louco, né? Eu só estou no preto. Ó, tá? Lindinha essa saia. E ela está pedindo 25 reais nela, tá, gente? Ela está bem conservadinha. Ela é no veludo, ó. Vermelhinha, tá? 25 reais. Peça número 20. Peça número 21 agora. Também é um desapego novo meu, gente, tá? Novo meu. Não façam o que eu fiz, gente. De sair loucamente comprando roupa. E depois eu simplesmente não uso, gente. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu comprei essa calça. Porque eu nunca usei esse estilo de calça na vida. Eu estava querendo mudar um pouco o meu estilo. E eu gosto de animal print, tá? Ó. Então eu comprei essa calça aqui. Vocês podem ver que ela é bem parecida com o vestido. Tá? Eu comprei ela. Ela é bem soltinha, gente. Ela fica bem bonita no corpo. Só que eu não vou conseguir usar, gente. Essas coisas com estampa assim, ó. Tá? E não vou deixar parada. Ela é nova. Ela não tem uso. Tá? Ela é tamanho GG. Ela vai servir aí até um 46. Essa calça de boa, tá? Ela tá 30 reais, tá, gente? 30 reais. Ó. Então essa aqui é a peça número 21, 30 reais. Nova, tá, gente? Nova, 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 tá? Essa eu comprei nova pra mim. Vai vestir um 46. Ela me serve, tá, gente? Próxima peça é uma camisa CGC. Que eu tinha guardado também. Garimpada lá pra mim. Mas eu não vou usar. Tá, gente? Então eu tô tirando ela do meu roupeiro. Ela é uma camiseta muito boa. Nesse tom de cinza. Ela tem esse detalhe aqui. Né? Uma blusa, uma camiseta... Uma camiseta boa, né? Mas acaba que a gente não usa, né? Essa aqui, ela tá 20 reais, tá, gente? Uma blusa muito boa. Ó. Ela é meia CGC, né? Meia não, né? Ou é ou não é, né, gente? Não existe esse meio termo. Ou meia CGC não existe, Gisele. A etiqueta tá bem apagada, gente. Não consigo nem ver se ela é CGC. Mas pelo naipe dela, assim, ó. Eu deduzo que ela seja, tá? Tá? Essa aqui é 18 reais essa camiseta, tá, gente? 18 reais. Peça número 21, tá? Peça número 22. Ah! Ela vai servir um tamanho G, tá? Vai servir um G. Peça número 22. É 22 agora, gente. Pô, 21. Deixa eu ver aqui. Ah! Deixa eu conferir aqui, gente. Não é, mas tá certo? Eu mostrei a calça, a blusa. Acho que eu botei uma menos aqui, tá? Próxima peça, gente. Peça número 22. É esse vestido aqui. Que eu também comprei pra mim, gente. Dá vontade de chorar, gente. Chorar. Porque no pinto coloca dinheiro e não usa, né? É exatamente isso que acontece com as pessoas que desapegam coisas seminovas, gente, ó. Tá vendo? Perde a validade, perde o valor, né? Saiu da loja, perde o valor, gente, tá? Ele é um vestidinho muito bonitinho, o balonê. Ele tem essa manguinha bufante. Só que ele não serviu pra mim, gente. Ele serve um 42, tá? Ele não serviu pra mim, por isso que eu tô desapegando. Eu gostei do modelo dele, tá? Quando eu vi no site, ó, ele é assim, né? Fica com o busto assim. Ele não é curtinho, tá, gente? Pra mim, com 1,65m, ele ficou no joelho. Eu quero 30 reais nele, tá, gente? Mas ele é novo. Novo, tá? Ele é da Senhora Shein, tá? Novinho, ó. Tá? É bem a menos do que eu paguei nele, tá, gente? Mas é a vida, né? 42 ele vai servir, tá? Será que eu pulei algum, gente? Porque agora tem 22 aqui. Deixa eu conferir aqui na arara, gente, já volto. Gente, eu já me achei aqui, tá? Esse vestido floral que eu acabei de mostrar pra vocês, ele é peça 23, tá? Peça 23. Peça 24. Temos essa blusa aqui, tá? Que é um desapego meu também. Eu tava na esperança de usar ela. Ela é assim, ó. Ela tem essa cor de jeans, que eu gostei bastante. Ela é da marca... Maguire... Maguire... Maguirete? Uma coisa assim, ó. Eu falando o nome de Maguire, sou um zero esquerdo, ó, gente. Tá? Ela tem essa manguinha dobrada. Ela é bonita, gente. Sabe? Ela dá uma ótima vest-leg, assim, olhando pra ela. Só que, né? Não uso, gente. Não adianta, ó. E ela tá bem conservadinha, tá? Ela parece um jeans, tá, gente? Ela parece um jeans. Essa blusa aqui, ela tá 18 reais, tá? Ela tá bem conservada, tá? E ela parece um... Imitam jeans, assim, ó. Tá vendo? A cor dela parece uma cor de jeans. Ela é muito bonita, gente. Vale a pena. E ela vai vestir um tamanho G, tá? E a próxima, gente, que é nova, que eu nem usei. Peça 25, desapega o meu, tá? Façam igual eu, gente. Tira do roupeiro o que tu não veste, o que tu não usa, tá? Desapega, gente. Ó, essa aqui eu comprei, né? Pra ser fitness, né? Pretendo voltar pra academia, gente. Mas eu tô num momento tão assim, cuidando da minha casa, que eu tô esquecendo de mim. É um erro da gente. Porque a gente tem que tá bem primeiro, né? Mas vai dar tudo certo. Logo eu retorno aí, tá? Então, essa blusa tá nova, tá, gente? Não sofreu lavagem. Eu conferi. Eu acho que não, gente. Ela tá com cheiro até do tecido quando é novo, sabe? Ela é um GG, ó. E eu não usei ela, gente, porque ela é cropped. E eu não consigo usar, tá? Ela tem um bolsinho, ela é bem estilosa, é bem estilo academia, ó. Até o letreiro dela ali, né? Essa blusa aqui, ela tá R$23, tá, gente? Peça número R$25, R$23, semi-nova, tá? Porque saiu da loja, já é semi-nova, mas ela é nova. Vocês entenderam, né? Então, esses foram os garimpos, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou tentar editar o vídeo. Ontem eu não consegui colocar o número no vídeo, gente. Porque deu excesso de memória, uma coisa assim. Meu celular, eu preciso comprar um mais potente pra mim, tá? Se alguém quiser me dar de aniversário um iPhone Pro Max 13, sei lá, 15, eu aceito, tá? Não fiquem aqui. Eu pode mandar aqui pra casa, tá? Eu aceito de aniversário. Ai, gente, que isso. Mas então é isso. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Se eu conseguir editar, eu coloco aqui o número, tá? Gente, é 96667813, tá? 051 DDD Rio Grande do Sul. Eu tenho que mudar na capa. Porque tá dando em outra pessoa o meu número, gente. A pessoa falou que tá recebendo muita ligação, mensagem. Porque tá errado o meu número, tá? Eu coloco o 9 na frente. Não é pra colocar. É pra mim sempre passar o 96667813, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Beijo e até o próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL